Olá galerinha, aqui quem fala, começando mais um vídeo, quem fala é Elson, tô no Brasil, tô na rua agora, fazendo gênero de vlog, né, tô no Brasil, indo pra casa, agora, é, a vida é assim agora, fazendo vídeo, indo pra casa. Um barulho aí de carro e coisa, porque eu tô na rua, né, em direção pra casa, né, um pouquinho, né, em vlog aí pra vocês aí, comenta, compartilha, esse vídeo, crescer, esse canal, chegar a 200 revidores no Instagram, né, e tudo. Se tiver meio escuro aí, desculpa, passando aí, né, pra casa, mais uma sexta-feira, pra todo o Brasil, né, se tiver, pulgado meio escuro, desculpa aí a iluminação, porque, como você sabe, né, A noite é mais difícil você gravar, né, caminhando aqui, né, subindo as escadas, e tudo. Comenta e compartilha, dá like, pra o canal crescer aí, pra todo mundo, né, vamos lá, né, mais um dia aí, serviço, trabalho, né, e tudo. Quando tiver meio ruim aí, desculpa aí pela, pela calma, que eu não tenho uma câmera boa, não tenho, né, vamos aí, seguindo pela vida e tudo. Né, né, não vou mostrar um pouco da rua onde eu moro, só, caminhando só, né, e... Chegando em casa, comenta, compartilha, sininho, sininho, o sininho de ações, falou, falou, tchau. Tchau.